Vou pegar mais um moranguete, que agora é três, certo? Quem quer ganhar o moranguete grita sangue! Morangue! Opa, opa, opa! Alguém pegou ou foi pro chão? Pegou! Foi pro chão que pegou! Vamos que vamos! Levanta a mão pra cima, parada! Principalmente quem pegou o moranguete! Opa! 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 É, tem perfil! É, tem perfil! Ó, ó, vai! Tchau, 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 tchau! Ah, 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 ah! Nike, bordo! Moranguete! Mada esse cara no trap! Mada esse cara no trap! Oi, Nike, bordo! Nike, bordo! Moranguete! Mada esse cara na leg! Mada esse cara na leg! Mada esse cara na leg! Ei, 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 ei! Mata ele, tá aí! Você é o Billy, oi, pode pá! Agora você não vai calcular! Te mata igual jogo de bilhia! Atinge uma vesícula, bilhia! Vai ver que na rima eu faço bonito nesse bilhia! Não teve habilidade e acabou entrando em sinuca de pico! Aí! Nada a ver, sua rima é decorada! Essa aí você já mandou umas dez vezes na bachada! Por isso eu vou te mandando que o Billy é quebrada! O Sabuão não sobe na levada! Na primeira foto você até ganhou! Mas pra mim você pagou de vacilão! Vendo o beat Moranguete lá com o Memoré! E o cara perdeu, não conseguiu rimar com digestão! Ah, e agora? Você tá entendendo? Manda aqui na improvisada! Falou que eu gastei várias vezes a rima na quebrada! Não tem nenhum MC Billy que eu saiba lá na bachada! Tá entendendo? Agora eu digo que você tá fraco! Ou é meu parceiro? Rebe, você faz um esboço! Se fosse falar, eu falava de Billy Mandy! Que pra tu ganhar batalha, você que vai tá puro osso! Ai! Tá puro osso! Tá rima decorada! Você não é quebrada! Você perde de lavada! É o puro osso! Tá maluco! Mas a minha essência sempre foi de puro suco! Eu não vou rimar lá na sua quebrada, ô seu otário! Talvez ela tegue em mim um dia! E eu não vou ficar com indigestão! Porque minha mãe falou, não come porcaria! Ah! Eu sou o puro suco! Ela vai que frita, meu parceiro! Não é nada! Sabe que agora você não é puro suco! Você vai virar um suco caminhando na quebrada! Já que você é puro suco! Vamos pensar assim na improvisada! Se a vida te der um limão, você me dá uma limonada! E se a vida te der um mamão? Não! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! O, 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 o! Parai, porra! Passa ideia desse cara! Sabia que tava volendo até a penerastia! E depois de ele falar que veio lá da bachada e ainda quer falar que é cria! O cara falava quando você tá com bagulho com mamão, quem diria! Agora descobri quando você ia pra trás do quiosque e o que você fazia! Barulho para quem gostou das rimas de sábado Barulho para quem gostou das rimas de sábado Barulho para quem gostou das rimas de sábado Que é da bachada ali, é nem malata Faço a vez inteira o rimando pra ter uma premiação Que é uma porção de batata Minha rima é bala, nem vou tirar minha arma do coldre Meu parceiro, a resposta era uma mãozada A maldade tá na mente de quem ouve Tá entendendo? Agora eu digo meu parceiro Aqui nesse dia a dia Ei, Billy Billy, cê vai perder Passando a mensagem é telepatia Telepatia, bagulho, eu louco, eu sou correria Passando a mensagem é telepatia Agora eu te mostro o que cê ne cria A mente suja não tá na minha mente Tá ligado, mano, o que você falou Eu entendi o que cê quis dizer Mas cê não entendeu o que ele interpretou Olha, você falou telepatia Eu não entendi, eu não sou sensei Telepatia te vence o espirro A ti, great Tá entendendo? Eu digo que é diferente Meu parceiro, aqui na fé É sem caô, cê não tem flow Respeita o professor, Xavier Caralho, cê tá falando isso aí Ele tá cantando de decorar Chama o professor Xavier da quebrada Que é o carequinha, fala aí, ô TH Aí vai dar pra você ver Se ele vai ler sua mente ou se as ideias Ele não tá na cadeira de roda Tá pensando um pouco mais diferente Ô, rapaceiro, desculpa Cê sabe que a tua rima não presta Você rimou tanta bosta Que ele deve tá arrancando os cabelos que restam Tá entendendo? Digo que a rima é louca, parceiro Aqui na fé Chega CH Vou ganhar dele com boné Vou ganhar dele sem boné Só decorada de X-Men Pra mim, parceiro, você não é nada Cê tá chamando o tubarão de vampira Porque no final te dá uma su... Aê, sem maldade, pederachia Aê, quando o cara manda pederachia Geral grita Não fica bravo Não pode se estressar Dona Prancha O tubarão vai te ver Uau! Pesa o que é incomum Você levou um pau Caiu no chão Tchacabum Marilho pro Tio Alves Vamos pra votação aí Rápido e rasteiro Marilho pra quem gostou da cima X-Men clubs Q Diferentemente o barulho Para as imãs de Sabuó Uau! Vamos para a próxima fase V wo l has Pario de barubilhe! Uau! Izabuka